Não ousa me desafiar para um combate! James, tira esse lixo! Isso não pode estar acontecendo! Lição de Deus! Não há cura para estupidez! Lamento! Que diabos você está tentando fazer? BABRA! Você não me incomoda mais! Isso é o melhor que pode fazer! Já tem nada! Isso não pode estar acontecendo! Vem, nisso, minha bagagem!